Se inscreva no canal youtube.com barra Luiz Henrique Divulgações Simbora Gabriel E o que? Especialmente vai Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela da zona sul, loirinha de olho azul, e o impasso é o pai dela Só porque eu sou neguim, moro no barraquinho, mas dei a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater uma real pra ela Fala aí! Mas fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Mas vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Mas vamos brincar de amar somente eu e você E eu sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por si Ela é da zona sul, loirinha de olho azul, e o impasso é o pai dela Só porque eu sou neguim, moro no barraquinho, mas dei a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater uma real pra ela Eu vou bater uma real pra ela Mas fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Mas vamos brincar de amar somente eu e você E o que? Mas fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Mas vamos brincar de amar somente eu e você E o que? Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Mas vamos brincar de amar somente eu e você Então fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Mas vamos brincar de amar somente eu e você Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações Quem gostou faz barulho aí Simbora